Aê! Atura ou surta? Surta! Surta! É difícil falar até nesse momento, dói, e é triste quando a gente não consegue o resultado. Vamos botar pra piste de couro pra lá, com força, arma, lança, saca, 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 com força, arma, lança, saca, 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 com força, arma, lança, ela cansa de sentar a noite inteira, manda sua vida descansar, saca, 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 não resolve. Merda! Sabia não? Porra, não sabia! Ah, vocês me falaram agora, que merda, hein? Ai, playboy, perdeu, na moral, passa o bagulho todo, vambora. Não tem mais nada pra perder, não, cara. A vida já tirou tudo que eu tinha que perder já, chegou a tarde. Tá de sacanagem, meu irmão, passa a porra toda, senão eu vou dar um tiro em você, ô babaca. Pelo menos se você atirar, eu ganho alguma coisa. Ganho o quê? Ganhar bala na cabeça pra cabalar com essa porra de vida, miserável. Tu tá de sacanagem, irmão? Tu quer morrer, ô vagabundo? Quero. Hã? É porque se você me matar, eu não vou precisar ficar pensando em como me suicidar, entendeu? Vai ter que estar sempre segurando as bolas e preparando pra quem vem de trás e abrindo espaço pra quem também vem de trás. Então, sempre segurando as bolas, segurando as bolas, segurando as bolas e preparando pra quem vem de trás e abrindo espaço pra quem também vem de trás. Vem a dona, fui a luna, foi que eu... Vem a dona, fui eu... Falar malaca, saca, 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 saca... Frógula Jerome الجude Sacar sucasa dona曲 Se ela cansa de setar a noite inteira Manda essa mina descansa capruma Se ela cansa de setar a noite inteira Eita caralho Sweet dreams I'm made of tears Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas And I love you so, I'm so good Mandar a diretora do meu colete tomar no cuninho Aqui, parê, parê, parê É muita melodia Olha, vixe Maria, é muito gostoso Comergou demais Olá pessoal, tudo bem? Olha só, olha só Olha só, olha lá, olha só Olha que legal, olha lá, olha lá Olha só, olha só, olha só, olha que legal Olha só Cristiano, na sua vida pessoal e profissional também Ainda falta algum sonho pra você realizar? Sinceramente, eu acho que não Tudo aquilo que eu sonhei, eu alcancei no futebol Se me perguntares, eu não seria justo da minha parte dizer Sonho, podemos sonhar todos e ter um objetivo Mas eu acho que conquistei tantas coisas bonitas Que não tenho mais sonhos Tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Evidentemente, com essa expressão Mas com a coragem, a humildade e dignidade de falar aqui aos brasileiros Depois de um momento tão difícil como esse É um resultado que ninguém esperava, com certeza Porque a gente vinha citando sempre que o grupo estava bastante confiante Aquilo que vinha fazendo Pois acho que nessas horas a gente tem que saber reagir O mundo não acaba Mas é isso, acho que agora a gente tem que sair de cabeça erguida A gente sabe que a cobrança no Brasil sempre é grande em cima da gente Mas é isso Mas é isso, acho que agora a gente tem que sair de cabeça Mas é isso, acho que agora a gente tem que sair de cabeça erguida Mas chegando no baile funk, ela é a sensação No chatinho, eu percurti Mostrando sua sedução Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Que pa batão, pa batão Ai pa batão, meu Deus pa batão grandão Que pa batão, pa batão grandão Ei, ei, ei